Pirateiro Silêncio Ponto Net Na pegada dos Playboys É um swing que balança Ao vivo Parrei meu carro no tocho de gasolina E abri meu paredão pra galera entrar no clima Mas ainda fica louca e começa a rebolar No sul do paredão todo mundo quer dançar Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar Aqui nós é padrão dinheiro, nós tem pra gastar Mas anda de carrão, só toma o esquino bom As mina de pequeno e toma banho de xandom Se liga aí meu truta no papo que eu vou mandar Aqui nós é padrão dinheiro, nós tem pra gastar Mas anda de carrão, só toma o esquino bom As mina de pequeno e toma banho de xandom Tcharara, tcharara tcharara As mina fica louca quando começa a tocar Tcharara, tcharara tcharara O som do paredão ela rebola sem parar As mina fica louca quando eu começo a tocar O som do paredão ela rebola sem parar Parei meu carro em um bolso de gasolina E abri meu paredão pra galera entrar no clima As mina fica louca e começa a rebolar O som do paredão todo mundo quer dançar Se liga o meu truta no papo que eu vou mandar Aqui nós é padrão dinheiro, nós tem pra gastar Na chanta de carão só toma um mosquito bom As mina de biquinho toma banho de xandó Se liga o meu truta no papo que eu vou mandar Aqui nós é padrão dinheiro, nós tem pra gastar Na chanta de carão só toma um mosquito bom As mina de biquinho toma banho de xandó Tcharara, 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 tcharara As mina fica louca quando eu começo a tocar Tcharara, 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 tcharara O som do paredão ela rebola sem parar Tcharara, 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 tcharara As mina fica louca quando eu começo a tocar Tcharara, 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 tcharara O som do paredão ela rebola sem parar Tcharara, 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 tcharara As mina fica louca quando eu começo a tocar Tcharara, 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 tcharara O som do paredão ela rebola sem parar Tcharara, 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 tcharara As mina fica louca quando eu começo a tocar Tcharara, 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 tcharara O som do paredão ela rebola sem parar PirateiroCDs.net Na pegada dos playboys Pra se apaixonar Os corações apaixonados Noite passada eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo, relembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mais de quem sabendo Encontrou outro alguém Diz que está sozinha E está sem ninguém Só me ousa um minuto Depois disso eu te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Pra se apaixonar Noite passada eu sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo e lembrar o passado Fazer direito ter você do meu lado Mas se quem sabendo Encontrou outro alguém Encontrou outro alguém Diz que está sozinha Está sem ninguém Só me ousa um minuto Depois disso Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casar comigo Só me ousa um minuto Depois disso eu te escuto Sessenta segundos Se aceita segundos Se aceita segundos Se aceita segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casar comigo Oh, 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 paixão Pirateiros e Deus Pirateiros e Deus Ponto net Na pegada dos playboys Quem tem amor no coração Vai cantar comigo assim Oh, 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 paixão Ao vivo Amor, sinto tanto falta Naquele teu jeitinho E me faz tão feliz E você me deixou Foi embora e nem pensou No meu sentimento Ah, não sei o que faço Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Por que tu fez isso comigo? Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Eu quero te dizer Que eu te amo demais E fala pra você Que você é a minha paz E nada mais importa Sempre você é a minha paz Sempre você aqui comigo Você é a minha metade Sinto muito e eu não consigo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Eu sei E ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Que não é fácil de esquecer Falando de saudade Amor Amor Eu sinto tanto falta Naquele teu jeitinho Que me faz tão feliz E você me deixou Por embora e nem pensou Nos meus sentimentos Ah, não sei o que faço Sem ter você nos meus braços Eu não consigo esquecer Por que tu fez isso comigo? Sinto muito e eu não consigo Viver longe de você Quero te dizer Que eu te amo demais E fala pra você Você é a minha paz Nada mais importa Sem ter você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito e eu não consigo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Não é fácil de esquecer Não é fácil de esquecer Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei E ainda pensa em mim Um amor tão grande assim Não é fácil de esquecer Música Viver longe de você Viver longe de você Na pegada dos playboys Chega meu brother, chega pra cá Hoje a noite é nossa, vem curtir, vem parrear Se liga na batida, vem, nossa vingueira Hoje a noite é nossa, vem curtir a noite inteira Chega aí meu brother, chega pra cá Hoje a noite é nossa, vem curtir, vem parrear Se liga na batida, vem, nossa vingueira Hoje a noite é nossa, vem curtir a noite inteira E a Daniela já chegou? Já chegou Quando ela chega, ela toca o terror E a Gabriela vem também? Vai também Quando ela chega, bota pra quebrar, neném E a Daniela já chegou? Já chegou Quando ela chega, ela toca o terror E a Gabriela vem também? Quando ela chega, bota pra quebrar, neném É da pegada, velho É o swing que balança É só forrar do bom, vem! Olha só quem tá chegando É a galera da zoeira Chega de carro importado, risco e em cima da mesa Tá cheio de gatinha, véi Tanto bobeira Se liga na parada, mano, aqui nós é feliz Olha só quem tá chegando É a galera da zoeira Chega de carro importado, risco e em cima da mesa Tá cheio de gatinha, véi Tanto bobeira Se liga na parada, mano, aqui nós é feliz E a Daniela já chegou? Já chegou Quando ela chega, ela toca o terror E a Gabriela vem também? Vem também Quando ela chega, bota pra quebrar, neném E a Daniela já chegou? Já chegou Quando ela chega, ela toca o terror E a Gabriela vem também? Quando ela chega, bota pra quebrar, neném E a Daniela já chegou? Quando ela chega, ela toca o terror E a Gabriela vem também? Vem também Quando ela chega, bota pra quebrar, neném Lucas Baladeiro Na pegada dos Playboys Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Alô meu bem, se liga aí, na fila Sinto da minha vida dependente a ti Só que na verdade você me usava Só me maltratava, machucando o meu coração Mas com o passar do tempo resolvi mudar Observando você, resolvi investigar Quando me dei por conta, você estava com outro Quando me dei por conta, eu fiquei bem louco Como é que você pode machucar assim? Agora eu descobri e eu não quero nem saber Pode ficar com ele, pode desaparecer Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto A ficha caiu Se chorei Agora não choro mais Se liga aí Você muda minha vida dependente a ti Só que na verdade você me usava Só me maltratava, machucando o meu coração Mas com o passar do tempo eu resolvi mudar Observando você, resolvi investigar Quando me dei por conta, você estava com outro Quando me dei por conta, eu fiquei bem louco Como é que você pode machucar assim? Agora eu descobri e eu não quero nem saber Pode ficar com ele, pode desaparecer Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei Eu te amava tanto Chorei Eu te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei Eu te amava tanto Chorei quando você me humilhava Chorei quando você me maltratava Chorei porque te amava tanto Lucas Baladeiro, uma pegada dos playboys O cupido me pegou, foi amor na primeira vez Eu lembro bem daquele dia em que a gente se encontrou Foi a primeira vista, a gente se apaixonou Passou apenas um olhar pra gente se apaixonar Os ossos corpos se cruzarem e a gente se amar Foi bem naquela hora em que você me conquistou Com esse teu sorriso, esse olhar que me ganhou O simples toque vale mais que mil palavras pra expressar O que eu sinto por você Meu amor, até você Conto as horas e os minutos pra te ver E as estrelas, e o luar Podem mostrar o quanto eu amo você Meu amor, até você Conto as horas e os minutos pra te ver E as estrelas, e o luar Podem mostrar o quanto eu amo você Direto no seu coração Eu lembro bem daquele dia em que a gente se encontrou Foi a primeira vista, a gente se apaixonou Nós tomamos apenas um olhar pra gente se apaixonar Os ossos corpos se cruzarem e a gente se amar Foi bem naquela hora em que você me conquistou Com esse teu sorriso, esse olhar que me ganhou O simples toque vale mais que mil palavras pra expressar O que eu sinto por você Meu amor, cadê você? Conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem as estrelas, nem o luar Podem mostrar o quanto eu amo você Meu amor, cadê você? Eu conto as horas e os minutos pra te ver Nem as estrelas, nem o luar Podem mostrar o quanto eu amo você Eu conto as horas e os minutos pra te ver Na pegada dos playboys Loucura, loucura! É na pegada dos playboys É pra tocar no varedão Simbora, papai! É muita loucura, eita swingão Esse meu chile tocando no varedão Cheio de gatinha, bota pra adorar Hoje é pra beber, cair e levantar É muita loucura, eita swingão Esse meu chile tocando no varedão Cheio de gatinha, bota pra adorar Hoje é pra beber, cair e levantar É pra balançar, levantar no seu astral Sacudiré galera, libera na geral Bota, pede mais, não tem nada igual Treme, treme a bundinha pra galera faça mal É pra balançar, levantar no seu astral Sacudiré galera, libera na geral Bota, pede mais, não tem nada igual Treme, treme a bundinha pra galera faça mal Tome, 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 tome devagar Tome com carinho pra não machucar Tome com jeitinho pra não embriagar Hoje é pra beber, cair e levantar Tome, 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 tome devagar Tome com carinho pra não machucar Dorme com jeitinho, mas não me emprega Hoje é pra beber, cair e levantar É muita loucura, eita suringão Esse é meu CD, tocando no paredão Tô cheio de gatinha, bota pra adorar Hoje é pra beber, cair e levantar É muita loucura, eita suringão Esse é meu CD, tocando no paredão Tô cheio de gatinha, bota pra adorar Hoje é pra beber, cair e levantar É pra balançar, levantar o seu astral Se a curtir a galera, tem pena geral O top demais, não tem nada igual Treme, treme a bundinha pra galera passar mal É pra balançar, levantar o seu astral Se a curtir a galera, tem pena geral O top demais, não tem nada igual Treme, treme a bundinha pra galera passar mal Tome, 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 tome devagar Tome com carinho, pra não machucar Tome com jeitinho, pra não me emprega Hoje é pra beber, cair e levantar Tome, 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 tome devagar Tome com jeitinho, pra não machucar Tome com jeitinho, pra não me emprega Hoje é pra beber, cair e levantar Lucas Baradeiro Lucas Baradeiro Perdeu, bebe, cansei de te esperar Ao vivo Eu já estou cansado, já faz tempo Não aguento mais te esperar Você sempre confusa, sem saber o que fazer Pra recomeçar Agora eu decidi, vou colocar outra em seu lugar Você não deu valor, agora é tarde pra recomeçar Não adianta chorar, pode até me implorar Eu já estou com outra ocupando o seu lugar Não adianta chorar, pode até me implorar Eu já estou com outra ocupando o seu lugar Eu já estou cansado, já faz tempo não Não aguento mais te esperar Não aguento mais te esperar Você sempre confusa, sem saber o que fazer Pra recomeçar Agora eu decidi, vou colocar outra em seu lugar Você não deu valor, agora é tarde pra recomeçar Não adianta chorar, pode até me implorar Eu já estou com outra ocupando o seu lugar Não adianta chorar, pode até me implorar Eu já estou com outra ocupando o seu lugar Não adianta chorar, pode até me implorar Eu já estou com outra ocupando o seu lugar Não adianta chorar, pode até me implorar Eu já estou com outra ocupando o seu lugar Eu já estou com outra ocupando o seu lugar Na pegada dos playboys Chega aí, Joe, vamos sair com uma galera Na periferia, na quebrada da favela Nego drama de estiro, moleque doido, moral As mina tá curtindo e a galera paga pau Chega aí, Joe, vamos sair com uma galera Na periferia, na quebrada da favela Nego drama de estiro, moleque doido, moral As mina tá curtindo e a galera paga pau Se liga meu troto, eu vou dizer como é que é O baile tá bombando, tá cheio de mulher De carro importado, hip hop, bancadão As mina tá curtindo com o som do batidão A noite tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido curtindo com as meninas A noite tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido curtindo com as meninas Se liga, mané, meu sol tá comandando Nos paredão de choque É meu CD que tá tocando e a galera Do người to tá coxindo foux Os paredão de choque Esse moleque é o melhor Se liga, mané, meu sol tá comandando Nos paredão de choque É meu CD que tá tocando E a galera do người to tá coxindo foux Nos paredão de choque Esse moleque é o melhor Chica e Joe, vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada, na favela Nego, drama de estilo, moleque, doido, moral As mina tá curtindo e a galera paga pau Chica e Joe, vamos sair com a galera Na periferia, na quebrada, na favela Nego, drama de estilo, moleque, doido, moral As mina tá curtindo e a galera paga pau Se liga meu trote, eu vou dizer como é que é O baile tá bombando, tá cheio de mulher De carro importado, hip hop, pancadão As mina tá curtindo com o som do batidão A noite tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido curtindo com as meninas A noite tá rolando e a galera tá no clima Que só tem moleque doido curtindo com as meninas Se liga mané, meu som tá comandando Os paredão de som, é meu CD que tá tocando E a galera do que tu tá gostindo o forró Os paredão de som, os moleque é o melhor Se liga mané, meu som tá comandando Os paredão de som, é meu CD que tá tocando E a galera do que tu tá gostindo o forró Os paredão de som, os moleque é o melhor É pra tocar nos paredão, meu pé Simbora Lucas Palavento Na pegada dos playboys Hoje eu tô de bom, eu vou sair e encher a cara O dançador é bom, curtir com a mulherada Não fica aí parado, vem curtir o batidão Dancio de gatinho, chega junto meu irmão Hoje eu tô de bom, eu vou sair e encher a cara O dançador é bom, curtir com a mulherada Não fica aí parado, vem curtir o batidão O dancio de gatinho, chega junto meu irmão Aqui nós é firmeza, aqui nós mata é pra moer Tá todo mundo doido pra dançar, pra remexer As mina fica louca quando eu começo a tocar No batidão do som, vem curtir, vem rebolar Aqui nós é firmeza, aqui nós mata é pra moer Tá todo mundo doido pra dançar, pra remexer As mina fica louca quando eu começo a tocar No batidão do som, vem curtir, vem rebolar Olha rebolar, rebolar pra lá Olha a rebola, rebola pra cá Olha a rebola, rebola pra lá Do batidão de som, bem possível rebolar Vem comigo, vem! Quem gosta da quebradeira, se liga aí! Vai novinha, segura papai! Ao vivo! Hoje eu tô de bom, eu vou sair e encher a cara Vou dançar pra roca, eu vou curtir com a mulherada Não fica aí parado, vem, curtir o batidão É cheio de gatinha, chega junto, meu irmão Hoje eu tô de bom, eu vou sair e encher a cara Vou dançar pra roca, eu vou curtir com a mulherada Não fica aí parado, vem, curtir o batidão É cheio de gatinha, chega junto, meu irmão Aqui nós é firmeza, aqui nós bota é pra moer Tá todo mundo doido pra dançar, pra remexer As mina fica louca quando eu começo a tocar No batidão do som, bem possível rebolar Aqui nós é firmeza, aqui nós bota é pra moer Tá todo mundo doido pra dançar, pra remexer As mina fica louca quando eu começo a tocar No batidão do som, bem possível rebolar Olha a rebola, rebola pra lá Olha a rebola, rebola pra cá Olha a rebola, rebola pra lá No batidão do sol, bem possível rebolar Olha, rebola, rebola pra lá Olha, rebola, rebola pra cá Olha, rebola, rebola pra lá No batidão do sol, bem possível rebolar Lucas Baradeiro, na pegada dos playboys Oh, paixão! Simbó! E pra tocar nos corações, apaixonados Falando de amor Pra quem falar que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Vem me dizendo por aí Que está de novo o amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Se entrega Fingindo Sobre a luz daquele que te dá prazer Me ouça Oh, baby No seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Sobre a luz daquele que te dá prazer Me ouça Me ouça Me escuta Meu oceano está cantando pra você Falando de amor É a guitarra mais apaixonada Pra quem falar que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arranja Se arranja outra desculpa Porque essa não colou Vem me dizendo por aí Que está de novo o amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega Se entrega Fingindo Sobre a luz daquele que te dá prazer Me ouça Oh, baby No seu futuro eu já consigo prever Se entrega Fingindo Sobre a luz daquele que te dá prazer Me ouça Escuta Que o oceano está cantando pra você Se entrega Fingindo Sobre a luz daquele que te dá prazer Me ouça Escuta Que o oceano está cantando pra você Se entrega Fingindo Sobre a luz daquele que te dá prazer Me ouça Escuta Que o oceano está cantando pra você E aí, e aí, e aí E aí Lucas Baladeiro Na pegada dos Playboys Hoje o bicho vai pegar Vem comigo Na pegada dos Playboys Ao vivo Angel Se liga e vamos sair com as meninas Hoje a noite é nossa e a galera tá no clima A pegada é essa que nós bota é pra moer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Não fica aí parado, vem curtir, chega pra cá Tá todo mundo doido pra curtir, pra parrear No passeio, um minutinho é que nós tá se dando bem Forró, tá fio demais, chega pra cá neném Vem dançar, vem dançar forró Mexendo e rebolando, dançando o passinho só Vem dançar, vem curtir, chega pra cá Nos toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem dançar forró Mexendo e rebolando, dançando o passinho só Vem dançar, vem curtir, chega pra cá Nos toca a noite inteira até o dia clarear Ei Joe, se liga e vamos sair com as meninas Hoje a noite é nossa e a galera tá no clima A pegada é essa que nós bota pra moer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Não fica aí parado, vem curtir, chega pra cá Tá todo mundo doido pra curtir, pra parrear No passeio, um minutinho é que nós tá se dando bem Forró, tá fio demais, chega pra cá neném Vem dançar, vem no sapo Mexendo e rebolando, dançando o passinho só Vem dançar, vem curtir, pra parrear Nos toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem no sapo Mexendo e rebolando, dançando o passinho só Vem dançar, vem curtir, pra parrear Nos toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem no sapo Mexendo e rebolando, dançando o passinho só Vem dançar, vem curtir, pra parrear Nos toca a noite inteira até o dia clarear Vem dançar, vem no sapo Mexendo e rebolando, dançando o passinho só Vem dançar, vem curtir, pra parrear Nos toca a noite inteira até o dia clarear Lucas Baladeira Na pegada dos playboys Oh, saudade! É delírio, é verão, é pra você paixão Eu estou apaixonado e não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro nessa falta de você Não fica a noite acordado, já não sei o que é dormir O sofrimento o ano inteiro, baby, sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Pois é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Pois é verão, e é assim também na primavera Quando é de madrugada, quando chuva cai lá fora Fica aqui me perguntando por que você foi embora E na parede o seu retrato, seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Pois é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Pois é verão, e é assim também na primavera Direto no coração de quem ama Eu estou apaixonado e não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Não fica a noite acordado, já não sei o que é dormir O sofrimento o ano inteiro, baby, sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Pois é verão, e é assim também na primavera Quando é de madrugada, quando é de madrugada E quando o chulo cai lá fora Fica aqui me perguntando por que você foi embora E na parede o seu retrato, seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Mas é verão, e é assim também na primavera Always Lucas Baradeiro Na pegada dos Playboys Eu te perdi Você querer põe sem pensar Eu reti jamais te machucar Eu não soube me controlar Eu te perdi E agora estou aqui na solidão Só prendo a dor que mora em meu coração Só as lembranças da nossa paixão Se a saudade pudesse te trazer pra mim Te juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você Até o fim Se o arrependimento Se o arrependimento Te fizesse esquecer Eu cuidaria tanto de você É complicado, eu não consigo te esquecer Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim 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 Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim É a razão da minha vida É só você Baby, volta pra mim Eu te feri Foi sem querer, foi sem pensar Eu prometi jamais te machucar Eu não soube me controlar Eu te perdi Agora estou aqui na solidão Sempre é a dor que mora em meu coração São as lembranças da nossa paixão Se a saudade Pudesse te trazer pra mim Te juro nunca mais seria assim Eu cuidaria tanto de você Até o fim Se o arrependimento Te fizesse esquecer Eu cuidaria tanto de você Tá complicado, eu não consigo te esquecer Não é tão fácil assim Volta pra mim Volta pra mim Meu coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim É a razão da minha vida É só você Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Coração não consegue te esquecer Baby, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim É a razão da minha vida É só você Baby, volta pra mim Baby, volta pra mim Na pegada dos playboys Foi no forró que a gente se conheceu Devendo todas as vezes Só no que deu Dançando agarradinho Juntinho coladinho Era só você e eu Volta pra mim Arrochado Samponeiro Volta pra lascar E a moçada dança E não tem hora pra acabar Hoje a noite é nossa E a gente vai chamar Eu e você No forró Dançando e bailando Até descer o suor Vem frecar, vem dançar Vem curtir, se amarrar Hoje a noite é nossa E a gente vai chamar Eu e você No forró Dançando e bailando Até descer o suor Vem frecar, vem dançar Vem curtir, se amarrar Hoje a noite é nossa E a gente vai chamar Oh, oh Quem tá parado Não sabe o que tá perdendo Dança, dança Foi no forró Que a gente se conheceu Bebendo todas as vezes Só no que deu Dançando agarradinho Santinho coladinho Era só você e eu Oh, oh Arrochado Sanfoneiro Bota é pra lascar E a moçada dança E não tem hora pra acabar Hoje a noite é nossa E a gente vai chamar Oh, oh Eu e você Oh, oh Dançando e bailando Até descer o suor Vem frecar, vem dançar Vem curtir, se amarrar Hoje a noite é nossa E a gente vai chamar Eu e você Eu vou Dançando e bailando Até descer o suor Vem frecar, vem dançar Vem curtir, se amarrar Hoje a noite é nossa E a gente vai chamar Lucas Baladeiro Na pegada dos planos Se lembra quando a gente se encontrou Foi a primeira vez que se apaixonou Como um passe de mágica meu mundo parou Não tem como explicar são coisas do amor Você fez assim por mim uma paixão Com esse teu jeito ganhou meu coração Sinto tão completo se estou com você Está maravilhoso, quero te dizer Bez nas estrelas o brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia de frente pro mar Fica aqui sozinho a te procurar Pense, repense, pare, pense um pouco Me tire o meu coração desse supongo E vem me amar Bez nas estrelas o brilho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia de frente pro mar Fica aqui sozinho a te procurar Pense, repense, pare, pense um pouco Me tire o meu coração desse supongo E vem me amar Os corações apaixonados Se vai Ei, se lembra quando a gente se encontrou Foi a primeira vez que se apaixonou Como um passeio de mágica meu mundo parou Não tem como explicar são coisas do amor Você fez assim por mim uma paixão Com esse teu jeito ganhou meu coração Sinto tão completo se estou com você Está maravilhoso, quero te dizer É, 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 é É, é, é Oh, oh Bez nas estrelas o brilho do olhar Dessa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Pense, repense, pare, pense um pouco Me tire o meu coração desse supongo E vem me amar Vem nas estrelas o brilho do olhar Dessa vontade longa que eu tenho de te amar Na beira da praia de frente pro mar Vem pra que sozinho a te procurar Vem se repensar e pense pouco Me tire o meu coração desse supongo E vem me amar Lucas Baradeiro Na pegada dos Playboys Eu me apaixonei Quando eu vi você Pela primeira vez O meu coração se apaixonou No simples olhar você me conquistou E agora só penso em você Não durmo de noite querendo te ver Te chamo no WhatsApp, Facebook não responde Me diz por favor aonde você se esconde Você deixou em mim uma saudade Desse seu jeito de fazer amor Me diz por que tanta crueldade Diz por que me deixou Volta, volta Não me deixe aqui tão só Volta, volta Não faz isso com meu coração Volta, volta Não faz isso com meu coração Eu me apaixonei Eu me apaixonei Quando eu vi você Pela primeira vez O meu coração se apaixonou No simples olhar você me conquistou E agora só penso em você Não durmo de noite querendo te ver Te chamo no WhatsApp, Facebook não responde Me diz por favor aonde você se esconde Você deixou em mim uma saudade Você deixou em mim uma saudade Desse seu jeito de fazer amor Me diz por que tanta crueldade Me diz por que me deixou Volta, volta Não me deixe aqui tão só Volta, volta Não faz isso com meu coração Volta, volta Não me deixe aqui tão só Volta, volta Não faz isso com meu coração Volta, volta Transcrição e Legendas Pedro Negri